servidores de qualidade e com 10% de desconto é na gportal link na descrição e aí galera ligado no mundo dos games tudo beleza aqui quem fala é o camargo galera estou aqui hoje com friday night funk galera esse jogo aqui que é de ritmo você tem que acertar as teclas no momento certo é bem interessante muitos youtubers fez esse jogo fiquei curioso para tentar e tô aqui hoje para fazer um vídeo para vocês tá com certeza vou passar vergonha aqui né vou fazer feio vamos tentar aqui eu vou no modo easy tá obviamente eu nunca joguei vou no modo easy para testar se for bom eu trago outro vídeo com modo normal beleza então galera não se esqueça de deixar aquele like aí se você curtiu o vídeo beleza compartilha com seus amigos que isso ajuda demais não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo não se esqueça de comentar também tá obviamente eu dei uma testadinha para ver como funcionava mas vamos que vamos lá galera semana 1 bom eu Ramen agora mais pessoal 스팸 gambling eu tenho que receber aqui no qualquer um gra Juda związado ao headset aqui é fácil ai rapaz bora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL mais outra música, eita puxa, eita puxa, eita puxa bom, não faço e ta devagar né ai caramba ta puxa eita puxa, eita puxa, vai lascar ah caramba ah ah vamo 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 Eita poxa, aguardei tudo aqui galera Caraca, pra quem não sabe eu não posso deixar aquela barrinha vermelha de baixo chegar até o final Quando eu erro, a barrinha vermelha vai ir aumentando E quando eu acerto, obviamente a barrinha verde vai ir aumentando também Eita poxa Terceira música Vai lascar, vai lascar Ah caramba, errei a última Caraca Uhul Eita poxa Eita poxa, calma ai meu Ah caramba Ele tava olhando o outro velho Calma ai jogo Meu Deus do céu Calma ai bicho Eita poxa 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 Mano do céu Ah perdi Mano é muito dificil Vamos tentar de novo Caraca velho Vamos lá Que dificil Iria estar no modo fácil Imagina o modo normal Vamos lá Agora que gosta Ai ai Ah não foi tão feio Errei algumas Tá bom Ah caraca Errei algumas ainda Mano do céu Calma bicho Eita caraca mano Tô perdendo o ritmo da música Ah caramba Errei tudo É muito difícil É muito difícil cara Ai caramba que difícil Mas passei Quase velho É muito difícil mano Ai 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 Piorou vai piorar Jesus É muito difícil Caraca mano Caraca mano Caraca mano É muito difícil É muito difícil cara Tem coordenação nenhuma Que isso Mano Caraca velho Como assim cara É muito difícil Isso aqui é easy velho Caraca Vamos lá Não desisto Bora Olha Ah, ei! Ah, caramba! Calma aí, jogo! Ei! Tá, poxa, mano, embalando a puta aqui, velho! Errei a última tecla, cara! Cara, que difícil! Vai aumentar, quer ver? Ganhei! Uh, passei! Caraca, velho! Ele já tá no modo Weezy! Então tá bom, né? Ele já tá no modo Weezy, velho! Olha, velho! Tá aqui bizarro, mano! Olha, cara! Que legal! Eita, poxa! Ah, apertei errado! Ai, ai, ai! Mano, calma aí, cara! Mano, calma aí, cara! Eita, poxa, mano! Eita, poxa! Eita, poxa! Eita, poxa! Eita, poxa, poxa! Passei! Passei! Eu acho! Passei nada! Meu Deus do céu, cara! Passei! Ah, caramba, esse aí! Tá, poxa! Passei! Uuuuh! Passei! marca! Dois semanas, a gente conseguiu! Caraca, incrível! Tá ai, galera! Esse é Friday Night Funk, né? É isso aí, cara, sensacional o jogo, mano, muito difícil, ainda tá no Weezy, velho, é bem difícil, tem que ter muita coordenação, né, e ainda tem que ver o ritmo da música e tudo mais, mas Friday Night Punch, muito massa, muito massa mesmo, espero que vocês tenham curtido, galera, se você curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo e não se esqueça de comentar também, beleza? Galera, se vocês curtirem, deixaram bastante like e comentário, eu trago mais vídeos aí, continuando aqui, as semanas aqui do jogo, tá? E quem sabe, coloco no modo normal aí, em breve, beleza? Então, é isso, galera, até o próximo vídeo, valeu, falou!